Mano, não tem necessidade disso, mano. Pelo amor de Deus, mano. A mina acabou de chegar, mano. Não, não, mas ficou não. Não tem nem força pra mim mais. A dura aqui, mano, ó. Tava roxa, mano. Não, não, botem. Para de vocês ficarem brigando, gente. Não vai aonde? Não vai aonde? Fica louco, cara. Vocês giram aí, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Ô, quebraram aqui. Nada bem, eu achei nada bem. Foi pesado? Eu achei muito pesado. A hora, mano, que eu vou separar ali, eu levei... Mas também, olha só, o Johan. O que aconteceu? O Johan não sabia. Enxinho, rapaziada. Eu tô longe já sem postar vídeo. Eu peço desculpa que eu dei uma vadiada, né, Jorge? Deu uma vadiadinha de leve? É, mas eu vou tentar voltar de novo. Vou voltar. E a galera que tá assistindo esse vídeo vai fortalecer também. Vai, tem que fortalecer, rapaziada. Ó, deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra dar uma motivada no fato pra ele meter marcha nos vídeos. Por favor. É isso aí. Enfim, mano. Eles tão lá embaixo ainda, eu acho. Eu não sei. Deu cinco minutos que eles vazaram aqui. Mano, eu não sei. Por que o Johan não tá vivendo aquela outra menina do jeito que lá? Ah, ele tá um cachorro. Mano, o Johan tá um cachorro. Porque tu sabe, né? Eu conheço... O Johan é um monte de menino. E quando já, pra como é que tá? Ah, eu e a Japa são uns amigos, né? Aham. Tipo, amizade, né? Né? Mas enfim, eu vou descer lá embaixo. Ver se eles tão lá. Vou trocar uma ideia ali. Por que tu tá lá embaixo, mano? Eu vou trocar ideia com eles. Vou tentar deixar tudo normal, mano. Tipo, eu não quero briga, mano. Quero amizade de todo mundo, mano. Mas eu vou piorar tudo. Fechou? Eu vou descer lá embaixo. Tu vai piorar tudo, mano. E é isso. Beleza? Só faz caca. É... Pro... Pro abriga, mano. É geral, perigão, mano. Eu tô chamando o elevador aqui. Vamos dar, rapaziada. O elevador ia chegar. Mano. Eu pensei que ela era mais feia. Sei, ó. O elevador chegou, rapaziada. Rapaziada, ele chegou o elevador aqui. Vamos abrir já. Abri logo o elevador. Oxi. Oxi. O que você tá fazendo aqui, mano? Eu vou pegar a água pra ela. Pra... A balalaca tá lá embaixo? Tá. Tá. Eu vou lá trocar uma ideia com ela. Depois eu falo com o Tito. De 30 aço, né? Mano. Meu Deus do céu. Cuidado. As meninas podem te pegar também. Aí, ó. Meu Deus. Vamos lá, rapaziada. Mano, peço pra vocês deixarem o like. Desse vídeo, mano. Vou tentar voltar a gravar aqui. E vambora, rapaziada. A balalaca tá lá embaixo. Vou trocar ideia com ela. Vamos tentar acamar os nervos, né? Porque, meu Deus. Nunca vi uma mina até um braço assim, mano. As meninas de Londrina, eu acho que é tudo por água, né? Sei lá, ó. Chegamos aqui. Vamos trocar ideia já. Eu acho que... Sei lá, eu acho. Oi. Tu tá... Tudo bem? Tá machucada a balalaica? Não, você não tá de boa já. Não, você não tá de boa. Mano, não precisa... Mano, mas o Yoha também nem avisou que elas iam vir aqui. Não, é que... Que você ia vir aqui, né? Não, é que... Mas, enfim, eu posso sentar aqui do seu lado? Tentar trocar uma ideia, assim? É que, tipo assim, a gente nunca se falou, né? Só por... Internet. Uhum. Não entendi. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, né, mano? E eu pensei que você era maior, sabia? Eu também. Não, mentirosa. Você falou que eu era pequeno. Mentira? Sim. Ah, ela já tá sorrindo, já. Já tá sorrindo, já. E o Yoha? O quê? E o Yoha vai buscar a aguinha? Hã? O Yoha vai buscar a água pra você? Não sei. Diz que ia, né? Se ele vai voltar com a minha água. Mano, eu só sei que se ele voltar, mano... Ele vai voltar todo roxo, que as meninas tá... Braba com eles. Certo. Eu acho que eu tenho que buscar aquilo ali, mano. Mano, é que sei o ar, eu achei muito... Juro, é que tipo assim, o dia que a Duda foi lá em casa, ela vinha e brigou com ela. Tipo, ela fez escândalo, foi no nosso apartamento e fez escândalo. Eu vim aqui tudo bem, porque eu vim na casa do Jorge, onde elas convivem, mas porra... Eu vi o vídeo, até porque ela confundiu a Duda com a Sarah. É, com a Sarah. Mas tipo, mano... Porque tipo assim, a Sarah também, eu acho que falou que gostava do Gabriel. Nossa, também não precisava, né? Que fofa. Tem que buscar, né, mano? Mano, mas é que eu acredito que tá tirado, entendeu? Até porque eu e o Yoha não estamos nem conversando mais. Eu e o Vitor somos só amigos. E tipo assim, você e o Yoha está ficando... Não, a gente não chegou nem a ficar. Ah, então você é solteira. 100%. Eu também sou. Eu sou muito solteira, tá ligado? Certo. Enfim, você vai ficar aqui até quando? Acho que tarde ou vinte. Nossa, tu vai ficar... Tem uma semana ainda. Tem mais uma semana, mano. Mas é pouco, você sabe que passa rápido, né? Passa, mano. Tô aqui faz uma semana já, mas eu sou muito rápido. Mas são três sinais de semana, então... Pera aí, rapaziada. Eu vou ligar o flash, porque eu acho que é melhor. Eu acho que agora ficou melhor. É, eu acho que agora dá pra enxergar. Enfim, mano. Vamos tentar resolver tudo, porque a gente faz o mesmo trabalho. A gente trabalha na mesma plataforma. Eu até falei nas minhas lives do TikTok aqui. Você vê, sempre em todas as minhas lives. Elas começaram a namorar, tipo, cedo, tá ligado? Elas... Eu acho que com 12 anos, mano. E, tipo, a pessoa, ela não aprende a como namorar com maturidade. É. É que elas são muito crianças ainda, né? Você tem quantos anos? Você tem 15? 16. 16 já? Você é mais velha que eu, mano. Isso não vale. Mas, enfim, mano. Vamos tentar... Ah, deixar tudo certinho. Mas, porra, depois do que elas fizeram hoje... Não, vai ser raro, vai ter volta. Elas acham que são assim. E as duas prismas de mim, elas esperam ela vir embora. Por que aquele dia, lá em casa, a Duda não tentou bater em mim e na lavinha? Elas esperam entrar em e a Sarah pra me bater. É, eu também, mano. Eu vi o vídeo, eu achei injusto. Até porque hoje eu achei injusto. Eu falei até pra Duda e pra Sarah. Isso não. Vocês não podiam bater na bala like em duas, mano? Isso daí é covardia? Não, eu não acho que vai ficar assim. Não é. Até porque eu acho que aquele dia que vocês estavam no apartamento, vocês não bateram nela em duas, não? A gente não bateu. Não, né? A lavinha enforcou ela. É que a lavinha... Ela confundiu, mano. Confundiu. Mas só a lavinha, ela encostei a mão na Duda. Isso não vale. Ia ser injusto. Eu que tenho raiva da Duda, eu podia ter chegado e arrebentado ela junto com a lavinha. Mas, não, eu tenho o mínimo de noção. Agora, aquelas duas loucas, são duas loucas. Parece duas crianças que acabaram de sair do maternal. Pô, ela é para... Não, eu tenho... Eu tenho vontade de brigar para a lavinha e mandar a lavinha voltar aqui agora, para a gente arrebentar as duas. Eu acho que é melhor você tomar água, ficar aí de boa. Você grava também para o seu canal, né? Aham. Qual é o seu canal? Bala Lá e Carrafa. Rapaziada, já dá uma força para ela aí, mano. Não, gente, dá lá no meu canal, porque vocês vão ver. Eu já estou pensando na merda que eu vou fazer para essas meninas. Eu acho que, mano, eu acho que eu não... Eu não seria uma boa ideia querer brigar com elas agora. Eu? É. Tipo, eu acho que você deveria de procurar amizade, sabe? É que eu achei muita covardia. Nossa, eu também? Eu achei muita covardia. Eu achei muita também, mano. Então, tipo assim, eu não preciso delas para nada. Eu ia me resolver com elas a troco de nada. Eu não preciso delas. Não preciso delas. Eu ia ficar de boa, porque é o meu coração que eu gosto de brigar. O Yoha também, né? Ele chegou ali do nada. Eu não entendi. Não. Do nada eu olho a bala lá, Yoha. Eu acho que... Eu ia adivinhar que elas estavam aqui também. Se eu soubesse que elas iam estar ali, eu não ia entrar no apartamento justamente para evitar confusão. Tá, mas o que o Yoha falou para você ali embaixo? Quando vocês subiram? Porque ele falou que o Jorge estava sozinho, né? Não, é tipo, ele não falou nada. Ele só abriu a parte e subiu. É que a gente estava no nosso apê, porque ele falou assim, mano, eu queria ver o Jorge, né? Porque, porra, quando eu ficava em casa com o Yoha, eu sempre falava com o Jorge. Mas eu falei, quero ver o Jorge. Aí ele pegou, ligou para o Jorge. É, ele ligou para o Jorge e o Jorge falou que estava em casa. Não falou que tinha mais gente aqui, né? Aí a gente veio e me deu uma parte de Deus. Meu Deus. Mano, hoje foi um dia muito louco. Tipo, ó, eu estou com muita dor na minha cara. É porque eu levei um soco de alguém. Eu acho que eu levei um soco de alguém, tá? Mas enfim, mano, eu achei você muito legal. Entendeu? Eu acho que é melhor você... Eu acho... É, eu acho que é melhor você tomar uma água. Pensar bem. E, mano, não seria uma boa ideia se eu precisar ir em briga agora. Ai, minha vida é muito difícil. Mano, a Yoha tá lá em cima ainda. Mano, é que eu precisava beber um gole de água mesmo, até suei. Ela puxou meu cabelo tão forte. Nossa, o pior não foi nem ela ter tentado me bater, foi ter puxado meu cabelo. Mas assim, você leva, hein, mano. Você pegou, tipo, você já veio puxando o cabelo da Sara até mesmo. Mas foi desprevenido. Eu acho que foi covardia. Nossa, mano, você tava olhando pro Yoha. E a Sara levantou, ela só levantou e puxou. Muito covarde, meu Deus. Nossa, meu Deus. Elas pegaram meu celular, mano. Elas são idiotas, tipo, pegaram meu celular. Deixa eu ver as fotos. Tiraram foto, gravaram vídeo, olha isso. Mano, meu Deus. Deixa eu ver as fotos. Olha isso. Nossa, que maldade, mano. Mostrando o dedo do meio. Eu vou postar isso aqui no meu store. Eu quero ver ele processar. Nossa, mano, posta e fala. Vou botar mais voada no meu store. Mas fechamos, mano, é isso aí. Vamos se conhecer melhor já que você vai ficar até dia 20. Vamos fazer um rolê. Vamos passar no meu celular. E, tipo assim, aonde você tá ficando ali? A gente alugou uma P. Ah, ali na... Aonde que era? 3 mil ali? Vixe, não faço ideia. Eu acho que deve ser, né? O Yoha me falou. É. Mas, enfim, tem um rolê pra gente ir dia 20, eu acho, ou dia 19. É uma festa, assim, ó. Daí dá pra gente ir. Doendo e vamos. E vamos, todo mundo junto? Fechou. Daí a gente... Aí a gente já toca ideia e pauleira. Eu acho massa. Lá em Londrina, você curte lá também? Não, não sei. Não? Ah, eu não vi, né? Só. Meu Deus. Aquela foi a última festa que eu fui. Nossa, a minha festa rola e foi muito boa. Você também. Eu vi. Eu vi a sua festa rola. Ah, você tava ficando com o Yoha ainda, mano. Meu Deus. Que ficando com o Yoha? Tava, não. Eu não tava conversando. Tava conversando. Ah, era papo de vida e amor. Mas ficando a gente não tava, né? A boca nem costou na dele. Então a gente não tava ficando. O que foi que você tá me olhando com essa cara? Sério? Ué? Ah, então fechou, né? Isso aí. Não, esse é o rolê, né? Tem que fazer, mano. O certo é a gente tentar ser amigo de todo mundo. E sem briga, né? Sem briga. Vou me resolver. Vou me virar. Tá aí. Mano, tu sabe que tu esqueceu tua bolsa lá, né? Como é que tu vai fazer pra buscar? Não, eu acho que eu não vou pra buscar minha bolsa. Estou aí. É que... É que, tipo, eu tô conversando sobre com ela. Putz. Você tava fazendo isso, não tá igual, né? Você tava acabando. Meu Deus, eu tô esquecendo a água da menina, mano. Só tá água. Precisava beber uma água. É que eu... Mano. Meu Uber tá chegando aqui já. Então fechou. Tchau. Ih, já chegou? Então valeu. Tchau, bala. Tchau. Mano, só uma pergunta, rapidão. Você gosta dela? Como assim? Você gosta dela ou não? Não. Eu tô caindo, Zé Viado. Viado. O que? Ah, não, Fábio. Não me... Por favor, mano, me ajuda. Você intereseu nela? Infelizmente. O Vitor vai te matar agora. Tá, e o Vitor quer todas agora. Oxi. Golpe trocado não vai. Não, se o Vitor não quer, tem quem quer, hein, mano? Oxi. Valeu. Me ajuda com ela? Me ajuda. Fechou. Vamos dar. Ela é cheirosa, tá, mano? Eu só pensei que ela era a Rauta. Calma, louco. Rauta ela não é. Ai, eu acho que eu tô apaixonado já. Meu Deus, rapaziada, é que foi vídeo, mano. E as meninas, não ficaram a puta contigo, não? Não, eu tentei conversar, mas... Fechou. É nóis, galera. Vou tentar gravar pra vocês. Eu vou te ajudar. E é isso. Vambora. Toma aí que dê tudo certo. E, né, valeu. Fui.